Estamos a partir de agora falando em desenvolvimento de produto, tecnologia, estamos falando da Únion, a Únion Fibras, uma empresa que surgiu aí da antiga, tinha aí filtros, caixias, tinha uma empresa de filtros, negociamos aí com uma empresa americana, Cláudio, a turma toda aí, e o Celso Martins aqui como diretor de marketing estratégico da Únion vai nos falar um pouquinho da empresa, que empresa é essa, o que nós estamos fazendo, até porque o fazer diferente e produzir produtos realmente com tecnologia agregada e solucionar problemas do dia a dia no mercado é fundamental, e graças a Deus a gente tem várias aí colocando empresas, está vendo de óleo aí solúvel, está aí a Ecomac aí também é nossa parceira, aí a própria BRDE entrando para fazer financiamento de novas tecnologias, está aí com Inovar Crédito e com 5% ao ano fixo, para mim com pequena empresa 4 com 10 anos de financiamento, enfim, temos boas notícias. Se você quer saber mais sobre financiamento e desenvolvimento de produtos do BRDE, fala com o André Gottler aí na SIC, tem dinheiro, tem projeto, você vai longe e segura o teu capital de giro para desenvolver aí o teu negócio. Mas Celso, quando a gente fala em Únion Fibras, a gente está falando em que tipo de empresa é essa? A Únion, Carlos, nasceu na verdade da constituição, então desses sócios, né, que capitalizados foram buscar um novo empreendimento no mercado. Tanto o Cláudio Chaves quanto o Aurélio Vaz são empreendedores, né, e encontraram essa tecnologia, esse processo. A Únion, então, desenvolveu uma manta de polipropileno que possui três características técnicas básicas. Alto poder de absorção acústica, isolamento térmico e absorção de hidrocarbonetos, derivados do petróleo. Então, com o mesmo produto, tu consegue atingir vários segmentos. Muito bom. Então, subdividiu-se as linhas de atuação da empresa no segmento automotivo, segmento ambiental, segmento da construção civil, o segmento têxtil e o segmento aeronaval, que é a junção do aeroespacial com o naval que também o produto consegue atender. Essa união nasceu final, finais de 2010, início de 2011, e todo esse período de 2011 e até a metade de 2012, a Únion investiu alguns milhões no desenvolvimento de mercado, no desenvolvimento de novas tecnologias, aonde o produto poderia ser aplicado, de que forma, quem seriam os concorrentes e qual era o tamanho do mercado. Então, somente em meados de 2012 se começou a efetiva comercialização dos itens para a linha de automotivos utilitários, veículos utilitários. Com isso, no terceiro trimestre de 2012, foi desenvolvido, então, 27 montadoras a nível nacional e sistemistas, fornecedores dessas montadoras, que eram capazes de utilizar o nosso produto. No último trimestre, então, nós, de 2012, partimos para o desenvolvimento do mercado pesado, ônibus e caminhões. Já nascemos, em 2013, desenvolvendo a linha off-road, também o fora de estrada, né? Olha aí, que maravilhoso. Agrale, Lavrale, Randon, dentre outros cabineiros, né? Fabricantes de cabines agrícolas a nível nacional. Em 2013, era o ano planejado para atuar na construção civil, mas, oriundo de uma conquista junto à Petrobras do CRCC, com o cadastro de fornecedor da Petrobras, atuamos primeiramente no segmento ambiental. Deste segmento ambiental, que trabalhamos no período de 2013, este ano nós estamos mais dedicados, então, ao segmento da construção civil. 2015, tende a ser o ano para nós trabalharmos a linha aeroespacial e a linha naval. E somente, então, em 2016, caberá nós trabalharmos, então, a linha têxtil. Como um único produto pode atingir vários segmentos, não tem como abranger toda essa gama em uma única instância, né? Até porque tu tem uma empresa nova, quantos funcionários tu tem lá hoje? Hoje nós não temos 20 funcionários. É tecnologia e produto realmente diferenciado pelo segmento. Nós atuamos muito como um arranjo industrial, né? Nós, devido aos vários segmentos, e você estar nascendo, nós somos um neném engatinhando, né? É verdade. Hoje o faturamento é X e o faturamento com potencial de mercado que nós temos, né? É de 800 vezes X. Então, é um mercado bastante abrangente, pois, porque, este, não estou dizendo que não existam outros fabricantes de manta de polipropileno, claro, existem renomes no mercado, mas nós temos o único processo diferenciado da fabricação desse produto, onde você tem uma fibra mais curta e mais fina. Então, você tem maior poder de absorção, tanto acústica, quanto térmica, quanto para hidrocarbonetos. Então, a gente está falando aqui, era espacial, automotivo, a gente está falando aqui na área ambiental, construção civil. Vamos falar, automotivo, aonde é que eu aplico esse produto? O produto, ele é aplicado dentro das portas, no teto do veículo, nas colunas, no console, aquela peça que existe entre os dois assentos dianteiros, no painel, atrás do painel, entre o motor e o habitáculo do veículo, e ele também pode ser usado no porta-mala traseiro. Quer dizer, na prática, nós pegamos praticamente todo o carro, para evitar o ruído? O ruído e, naturalmente, os veículos, com o passar dos anos, diminuíram a espessura da sua chapa, do próprio material. Com isso, as montadoras tiveram que trabalhar com componentes mais econômicos, que pudessem, então, substituir a chapa. Não somente voltado à redução do custo do veículo, como também à redução do seu peso do veículo. É verdade, ficou mais leve, mais resistente. A tecnologia no plástico, vai encontrando caminhos, vai diminuindo o consumo, vai melhorando, inclusive, o consumo da borragem, do pneu, o peso, aí vem os pesados. Quer dizer, hoje é pesquisa permanente em tudo, para desenvolver o que tem de melhor no mercado. Diretamente. Então, essa tecnologia, que hoje a Union tem esse processo no Brasil, ela é encontrada na Europa, no Oriente Médio, no Oriente, em Japão, Coreia, e também nos Estados Unidos. Mas não tem nenhum processo similar ainda sendo feito no Brasil. tecnologia desta magnitude custa de 14 a 15 vezes mais caro lá fora, para poder trazer aqui para o Brasil. E nós não desenvolvemos somente o produto. A Union construiu a própria máquina que extrusa o plástico. Então, ela é dona da própria tecnologia e do know-how que tem abarcado no produto. Muito bom. Isso nos dá uma vantagem muito grande em relação ao custo-benefício do produto. Assim como ampliação da própria fábrica. Hoje, nós temos uma parte ociosa da fábrica. Ainda podemos trabalhar com o segundo turno. E, então, somente de três a quatro meses, nós podemos construir uma terceira máquina, que hoje nós temos duas extrusoras, né, desse porte, para aumentar novamente a capacidade de produção da empresa. No sistema da construção civil, o que você faz? Na construção civil, então, o produto na linha térmica é somado ao polipropileno, né, um filme polimérico metalizado, também que é, na sua constituição, na sua base, ele também é feito de polipropileno, para redução do calor incidente sobre as casas. Há uma outra manta, que chamamos, então, a manta do contrapiso, né, que é para redução do ruído entre um andar e outro. Aquele ruído que você ouve do salto da senhora, ou de uma chave, uma colher que cai no chão, aquele ruído de impacto. No ruído aéreo, nós atuamos entre um ambiente e outro, quando você ouve a voz do vizinho, ou a voz entre ambientes, né, que é mais aplicado em paredes de drywall, de gesso acartonado e steel frame. E tu bota o quê? Uma manta dentro? É a nossa própria manta que vai dentro da, no caso do drywall, né, o mais aplicado hoje em dia. Eu pego um drywall aí, 10, 15 centímetros? 57 milímetros, 5,7 centímetros. Aí eu boto, eu estou aqui tentando, vou fechar o som aqui, faço o acústico aqui, eu posso fazer toda uma manta, boto no meio, para evitar esse barulho que eu tenho ali. Exatamente. Há uma redução, né, bastante grande, em torno de até 60%, nós conseguimos reduzir, né, tanto no som aéreo, quanto no som de impacto. A empresa não trabalha, obviamente, no som externo, aquele que você ouve lá da rua, né. Aí é um outro trabalho que tem que ser desenvolvido. Mas nós temos também, dentro da linha do segmento da construção civil, quatro linhas, né. O que eu estava chamando a subcobertura, para a redução do calor incidente sobre o teto, a redução acústica entre um andar e outro, mas também temos para a redução do barulho, da tubulação hidráulica, aquele barulho que você ouve quando puxa a descarga e o escuta no piso adjacente, né. Além, essa nós chamamos, então, de manta de acabamento. Também temos a manta divisória, né, que é essa para a divisão da parede. Então, a gente atua no teto, no piso, na parede e na tubulação hidráulica do... Se eu acessar o site, a hora de vocês aqui, vou botar aqui um pouquinho o site da Únion no ar, aqui para vocês acompanharem um pouquinho dos produtos. Porque a gente está falando de desenvolvimento de tecnologia. Eu me lembro lá atrás, quando a gente conversou com o Cláudio, lá na troca, quando estava negociando, está aí o site da Únion, aí está o pessoal aí na construção civil, tem vários outros, aeronaval, olha aí, você pode acessar, é isso aí, é union.com.br www.unionfibras.com.br www.unionfibras.com.br Então, nós estamos falando aí, captação, o som que tu falasse agora para carro, para botar aí as fibras no teto, capô, enfim, aí na área de carga, construção civil, olha aí. Tem aí o material aeronaval. Na prática, estamos pegando quase todos os segmentos que a gente está vendo no mercado? Provavelmente, todo o segmento realmente, né? A linha aeroespacial, já tivemos contato com a Embraer, conhecemos outros três fabricantes de aeronaves a nível nacional, essas aeronaves comerciais, que também a gente pode atender, mas, conforme explicado anteriormente, dado a abrangência do segmento automotivo, principalmente de utilitários, que é hoje o nosso carro-chefe, e a estrutura que nós possuímos, nos falta disponibilidade para poder abarcar mais esse projeto aeroespacial naval nesse ano. Tem que ser construído passo a passo. Isso, essa tecnologia que vocês descobriram, desenvolveram, essa matéria-prima, ela é, toda ela é nacional? Tu busca para fazer a fibra para fazer o material aqui ou é importante? É, impressionante. Agora nós vamos chegar no outro detalhe, uma outra vantagem muito grande da União Fibras, é que ela trabalha com produto totalmente reciclado. Então, a empresa que o grupo vendeu no passado, que produzia, então, os filtros de ar para água, ela precisa de uma quantidade maior de material virgem para chegar no filtro de ar. A rebarba que sobra do filtro de ar, nós a transformamos novamente e voltamos a reestrusar ela para a manta de absorção térmica ou de hidrocarbonetos. E essa manta também, ela não é somente reciclada, ela é reciclável novamente. Então, esse produto hoje que nós temos na matéria-prima do polipropileno é oriundo da outra empresa que tinha sido constituída no princípio pelos mesmos sócios. É, a gente está falando aqui de uma indústria de filtros aqui, e nós tínhamos um percentual na produção de filtros aqui para o Brasil fantástico aqui em Caxias. Essa turma fazia aqui, o Cláudio e a equipe lá, realmente um diferencial, grandes marcas produzindo em Caxias os filtros para água, enfim. E o resíduo se transformou, quando foi negociado a primeira com os indianos americanos, de origem indiana, mas nos Estados Unidos, nós começamos a operar com a Penteira, então, aí. Exatamente. Que é uma multinacional que tem quatro, cinco indústrias no Brasil, tem aí um faturamento de quase 11 bilhões, uma massa, a estrutura de produção, normalmente com água, tratando nessa área, e produzindo aqui também, agora, como no interior de São Paulo, enfim, vários locais. E aí saiu da negociação da indústria de filtros a Únion, que agora vem com fibras aí, e se você entrar no site aí, www.unionfibras.com.br Vai ter todos os produtos, as informações, o local e tudo. Falando nisso, onde é que está a Únion em Caxias? A Únion está aqui no bairro do Desvio Risso. Desvio Risso? Exato, é a rua Ernesto Bernardi, número 174. Próximo à Lagoa da Conceição. Ah, é verdade. Lagoa, perdão, do Desvio Risso. E ali tem o quê? Um pavilhão, dois? Ali nós temos dois pavilhões pequenos, e temos mais uma filial no bairro Charqueadas, que é ali próximo. É, tem uma turma grande. Qual é o telefone lá para contar? O nosso telefone é 3029-3228. 3029-3228? Exatamente. É a União Fibras trazendo aí tecnologia. Segmentos aí, o que está planejando? Em 2015, os caras falam em crise e nós falamos de oportunidade. Como é que nós chegamos aí? Quando tu fala aí em uma aeronaval, é uma coisa meio infinita, até porque quando tu fala nessa área, normalmente tu fala no mercado externo, né? Também. O mercado externo, eu sou oriundo do mercado externo, trabalhei 25 anos em empresas da região, tanto na África, Oriente Médio, todos os países da América eu conheço pessoalmente. Mas o mercado brasileiro para a União Fibras ainda ele é bastante extenso, né? Apesar de, junto do SEBRAE, nós estarmos fazendo parte do projeto Qualimund, que é para a internacionalização não só da nossa empresa, como para outras empresas da região também, microempresas estamos falando, na verdade, né? Para a União Fibras como um todo, apesar de já exportar para a Argentina, onde a gente fornece um componente que isola acusticamente e termicamente toda a parte do cofre do motor traseiro das encarroçadoras, existe um mercado muito amplo, sim, para nós trabalharmos. Mas, a princípio, o mercado brasileiro ainda é deficiente da aquisição desse produto. Conforme eu falei anteriormente, para nós chegarmos a ter 15, 20% do mercado, nós temos que vender mais de 800 vezes mais do que nós vendemos hoje em dia. Então, existe um mercado muito grande realmente, né? Para nós atuarmos ainda no mercado nacional antes de conquistarmos ou alavancarmos outras vendas no mercado externo. É, aqui a gente tem muito o que falar, mas o bom porque tem investimento, tem tecnologia, tem realmente a visão de que tem que fazer diferente, tem que inovar na prática. Não é só no discurso, a gente fala muito aí. Se unir, é SEBRAE, é Sindicato, é União, é todo mundo junto. De que maneira a gente pode se vender, se ajudar cada um na sua área para desenvolver, criar empresas fortes. Não é por nada que vem aí uma indústria de filtros aqui e vem uma americana comprar. Está cheio de italiano, alemão, porque os caras estão botando uma fábrica aqui de caminhões aí da China. Tem mercado, às vezes um mercado que nós não enxergamos. A União aqui descobriu o seu. Está vendo aí, tem uma marca dentro da União aqui. Tem, nós temos uma marca registrada, Team Fiber, para cada segmento o Team Fiber, que significa fibra fina, tem uma cor diferenciada então na sua aplicação e é uma marca registrada pela União desde o princípio. É verdade. Isso aí, registro, patente, são coisas que a gente vai buscar e tem muito dinheiro para quem faz diferente. Inclusive para produzir, discutir, tem um FINEP, tem um desenvolvimento para criar novas tecnologias. E se você é empresário, fazer o comum você já sabe, tem que fazer diferente. E a União vem fazendo isso. Uma mensagem, Celso, para o mercado aí que a União Fiber estava mandando. Nós, em primeiro lugar, gostaríamos de levar como mensagem ao mercado que, claro que importa o capital, claro que importa a tecnologia, mas o mais importante ainda para a União que nós trabalhamos é o capital humano. São as pessoas que trabalham conosco e nós temos que investir, levar o conhecimento a elas. E essa seria a melhor mensagem, realmente cuidar daqueles que trabalham conosco, cuidar das pessoas que estão ali, grande parte da sua vida dedicando dentro da empresa. É a única maneira. Não adianta ter o capital financeiro, não adianta ter a tecnologia, o know-how, se você não tem um material humano que te dê o suporte por trás disso. A União não seria nada do que ela é hoje e nem vai chegar ao alcance que a gente determina se a gente não contar realmente com as pessoas, com os nossos profissionais que estão junto conosco. Então essa é a melhor mensagem, é o que a gente carrega, prega para todos os profissionais que trabalham conosco e gostaria também de estender a que todas as empresas da nossa região conseguissem trabalhar com o mesmo enfoque, com o mesmo direcionamento. Cuidar muito do capital humano. Hoje, sinceramente e infelizmente, também muito escasso e difícil de ser abarcado e trazer para o lado da empresa. Da equipe, é. Se capacite. O que essa turma está falando e o que o Celso Martins está falando aqui como diretor de marca e estratégia da União é o seguinte, se você está capacitado e tem vontade de trabalhar, dá uma conversada com a União, vê o que você pode fazer. Às vezes você encontra a solução que o empresário, o líder, ele quer uma equipe boa, com vontade de trabalho, que se una, que vista a camiseta, que é muita teoria aí. É muito site, é muito Instagram, Facebook, tem que trabalhar, não tem muita conversa. Tem que suar, tem que ir atrás, tem que correr, até porque o mundo está vindo para cá cada vez mais e você tem que estar preparado para isso. E como profissional, quer ganhar mais? Se capacite, se prepare. Não tem outro jeito. Tem que produzir, trabalhar, sobrar um pouquinho para o patrão para ele poder contratar mais um, investir, investir em tecnologia. Não tem outro. O resto é teoria. Celso Martins, diretor de marketing estratégico da União Fibras, aqui no Canal 4. Está aí no YouTube, passando a entrevista. Nós vamos passar, discutir logo, logo aí na Rádio Caxias, na Folha, enfim, mostrando um pouquinho dessa gente que faz diferente e faz melhor para a nossa comunidade e para o mercado. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho